Vou mostrar pra vocês, gente, a casa que eu vou ficar aqui em Orlando. Vou mostrar aqui a entrada. Eu achei tudo muito limpo, muito limpo mesmo. Aqui tem um lavabo, ó. Aproveitar e mostrar, né? Porque depois a gente vai fazer mó zona na casa. Muito legal. É um sobrado em um condomínio. Atrás tem um lago lindo, gente. A cozinha é bem americana. Achei muito linda a cozinha. Aqui a sala de jantar. A gente vai ficar aqui, praticamente morar aqui por 18 dias. Aqui, ó, é uma sala da área externa. Tem uma hidromassagem. E lá fora, gente, tem um lago. A gente nem sabia que ia ter lago aqui. Muito legal isso. E eu não sei nem abrir aqui. Assim que abre, ó. Olha só esse lago, gente do céu. Que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês, antes que a gente zoneie tudo. Vou mostrar pra vocês os quartos. Tem dois quartos lá em cima. Já tô filmando aqui. Antes que a gente zoneie a casa inteira com mala. Tô, tô filmando. Aqui é a escadinha, né? Que fica na entrada da casa, ó. Aqui é a cozinha. Aí tem a escada do lado. Tem uns quadros. Gente, muito legal. Eu. Aqui é o quarto que meus amigos vão ficar. Tem um guarda-roupinha. Olha o lago, gente. Que lindo. O banheiro é super espaçoso. Amei o banheiro. Aqui é o meu quarto. Tem uma penteadeira. Lindo, gente. E aqui é a minha janela. Aí aqui, olha que legal. Todos os americanos, eles fazem um quarto de guarda-roupa. Muito diferente, né? No Brasil. Porque no Brasil a gente ou tem closet ou tem guarda-roupa. Eu amei o banheiro. Eu achei super espaçoso. E é extremamente limpo. Tipo, tá tudo cheirando cândida. Tem uma banheira aqui. E uma privadinha aqui. Amei, gente. Se gostaram do vídeo, já dê um like aí. E essa é a minha casinha durante 18 dias aqui em Orlando.